Oi, eu sou a Lola. E eu sou a Caca. E esse é o Rainhas da Pechincha. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, que a gente nunca fez aqui nesse formato, porque a gente já tinha feito lá no nosso podcast, que no ano de 2021 andou um pouco abandonado, mas quem sabe em 2022 ele retorne, que é o seguinte, vídeo de metas. Vai ser um vídeo de metas completamente inspirado na Maki Nóbrega e na Carol Pinheiro, que sempre fazem isso todos os anos. Elas fazem no final do ano, a gente resolveu fazer no início, porque afinal de contas é o momento que nós estamos juntas. Fazer o quê, né? A gente escolheu cinco metas, cada uma tem cinco metas, e aí tem uma sexta meta, que é uma extra, que eu escolhi uma pra Lola, e a Lola escolheu uma pra mim, e a gente só vai revelar aqui no vídeo. Já tava tentando convencer ela me contar antes, ela não quis. Não. Então, no final, a gente vai falar. E eu acho que foi assim que a gente fez no podcast, né? Eu não lembro. Eu acho. A gente não chegou a ouvir o episódio do podcast do ano passado pra gente ver. E, na verdade, eu nem lembro de todas as metas, eu lembro de algumas. É, lembro. E aí a gente pode rever e falar também das metas do ano passado, se a gente conseguir alcançar ou não. Ah, e a gente vai fazer isso enquanto se maquia. Isso! Porque a gente vai sair, exatamente. Então, vai ser um vídeo de metas enquanto a gente se maquia. Eu vou passar esta base em mousse da Essence, Soft Touch Mousse, que tem resenha lá no blog, e que a Lola disse que eu ia amar essa base. Então, vamos ver. E eu vou usar essa aqui, que é a True Skin da Catrice. Bom, vamos começar, então. A minha primeira meta pra 2022 é... É, eu tô olhando pro lado que eu anotei. Isso aqui eu tô mais claro. Não, não é o que eu tô mais claro. Então, não vai dar bom. A minha primeira meta pra 2021 é começar um curso de francês. Oh! Porque eu quero muito aprender a falar francês já faz muitos anos, na verdade, acho que desde sempre. E aí, esse ano a gente foi pra França, agora no início do ano, e é muito ruim não ser compreendido. Então, eu decidi que eu vou aprender a falar francês. Não, assim, não vou aprender, mas vou começar, né, porque não sei qual vai ser a minha dificuldade. Lá na França, a Lola falou sobre isso. Ah, não, agora, a partir de agora, todos os lugares que a gente for, a gente vai saber falar os idiomas, porque... Não, não, eu não falei isso, todos os lugares, porque, tipo, é muito difícil, né, eu quero visitar o mundo inteiro, eu não vou aprender a falar todos os idiomas. Sim, mas sempre tem que estar com alguém que pelo menos fale um pouco, né, porque é muito ruim isso, assim. É, pelo menos entender o básico. Pra onde a gente foi, como eram cidades pequenininhas, as pessoas não falavam inglês, tinham, estavam com uma dificuldade até de falar inglês, então, né. E aí, isso tem a ver também com a minha meta, que a gente não revelou uma pra outra as metas. As metas, é. Mas, assim, uma das minhas metas do ano de 2021 foi aprender a falar alemão, e eu fiz, essa meta eu cumpri, porque eu comecei a falar alemão, a falar alemão não, eu comecei a aprender a falar alemão, eu fiz o nível 1 de um curso, e a minha meta é seguir, não desistir, porque acontece com alemão, é muito difícil. Eu sei só me apresentar, falar a minha idade, que até eu tava pensando ontem, quando eu tomava banho, é, ah, eu sou a Caterine e tenho 30 anos, eu pensei, puxa, eu preciso aprender a falar 31, porque eu não tenho mais 30 anos, então. E aí, a minha meta é essa, é seguir, e de preferência, se, né, as circunstâncias colaborarem, fazer o curso presencial, porque eu tava fazendo online, então, é, AD, então seria bom se eu pudesse fazer ele presencial, ia ser melhor ainda. E aí, seguir com o meu curso de alemão. Mas você já pensou em desistir alguma vez? Não desistir, mas, tipo, ah, postergar, sabe? Sim. Saber se é aquela coisa, ah, de repente agora não é o momento, porque vai exigir, tá exigindo muito de mim e tal, porque é bastante coisa, né, e tu não adianta tu fazer a aula ali e não seguir... Não, eu faço duolingo junto, eu vou seguir estudando, né? Isso, eu tava tentando assistir, é, série em alemão, tu tem que... Sim, até porque é bem difícil, com o idioma é difícil também. Exatamente, então, eu acho que se eu não ficar ali me policiando, eu posso ficar me auto-sabotar, sabe? Sim, entendi. Então, essa é a minha meta, tem a ver com idiomas também. Vai. A minha segunda meta tem a ver com as metas do ano passado, porque o ano passado eu falei que eu queria fazer mais exercícios durante o ano, e, assim, eu falei que eu queria fazer pelo menos três vezes na semana, ou quatro vezes na semana, porque, assim, eu não sou uma pessoa que não faz nada e quando quer fazer, quer fazer, tipo, todos os dias, a meta é fazer todos os dias. Mas, enfim, preciso dizer que não consegui fazer em todas as semanas do ano de 2021, não consegui, mas foi o ano que eu mais fiz exercício, assim, regularmente, de toda a minha vida, o ano de 2021. Ou seja, eu consegui cumprir, de certa forma, essa meta, pra uma pessoa que não fazia isso quase nunca. Então, a meta pro ano de 2022 é, sim, fazer três vezes na semana yoga durante todas as semanas de 2021. Na verdade, de 2022. Na verdade, eu não vou conseguir fazer isso, porque, assim, já estamos na segunda semana e eu não fiz nenhum dia. Então, quem sabe, a partir do mês de fevereiro aí, né, dá um ver. Mas eu quero fazer três vezes yoga na semana durante o ano de 2022. A minha segunda meta tem a ver com livros, porque eu acho que eu até li bastante esse ano que passou. Eu li... quantos livros eu tinha? Eu vi que eu tinha lido. 14, eu acho. 14 ou 15, não sei. Que foi mais do que eu li ano passado. Do que no outro ano. É, no outro ano ainda, em 2020. Então, em 2022, eu quero ler mais de 50 livros. Porque, o que eu percebo... O que taxa muito? Meu Deus, a pessoa, tipo, leu 14 e agora vai ler 50. É que, assim, é tudo uma questão de organização, entendeu? Não, eu também não me organiza mais. Mas é que eu gosto, eu acho... Olha aqui, eu que não sou a realista, hein. Eu que quero fazer tudo junto ao mesmo tempo. Mas é que, gente, a pessoa que lê 14 e depois quer ler 50, talvez tu pode pensar Ah, li 14, agora eu vou ler, tipo, 24. Vou ler, sei lá, 36. Não. Mas eu que leio um horror, não chego a 50? Tu não chegou a 50 esse ano que passou? Não, não cheguei a 50. Esse ano que passou, não... Eu queria ler 36 e não consegui ler 36. Talvez 50 seja muito, mas... Vai ser... eu quero ler mais que 50. É, eu quero é uma meta, ué. É, não, é exatamente. Se tu chegar, tipo, assim, na metade disso, já vai tá bom. E já vai ser bastante. É. A minha próxima meta é uma meta que eu trouxe de volta lá do ano de 2020 pro 2021. Que é o seguinte. Ver todos os filmes do Almodóvar. Porque eu amo o Pedro Almodóvar, o diretor de cinema. Sério que era uma meta dessa? Era uma meta e eu não cumpri. Porque o ano de 2021 foi um ano bem caótico, assim. Eu não consegui ver muitos filmes, sabe? Aham. Eu li, foi um ano que eu li, que eu fiz trabalhos manuais. Mas, nas minhas horas vagas. Mas não foi um ano que eu vi filmes, assim. Então, esse ano eu quero ver todos os filmes dele. Porque os filmes dele estão todos disponíveis em várias plataformas. Eu acho que tem na Netflix, principalmente. Então, eu quero ver todos os filmes do Almodóvar em 2022. Bom, a minha terceira meta tem a ver um pouco com a meta anterior, que é ser mais organizada e conseguir cumprir as coisas para as quais eu me proponho. Então, por exemplo, a gente faz muito isso, assim. De fazer o planejamento e depois aí chega na hora. Ah, mas de repente fica melhor aqui e tal. E aí acaba bagunçando toda a organização. E a gente sempre faz isso. Toda vez. Então, a minha meta esse ano é ser mais organizada e cumprir as coisas que eu me propus, a eu do passado, para não chegar a eu do futuro e dizer Ah, não, mas isso aí, o que a gente tá na cabeça quando tem essa ideia, coisas assim, sabe? É, eu vou colocar outras coisas na frente também, né? Aham, a gente faz muito isso. Então, a meta desse ano é não fazer mais isso, porque isso é muito ruim, prejudica muito. Não, e eu acho, assim, eu não coloquei essa meta de ser mais organizada, mas é um objetivo para 2022. E não só em relação ao trabalho, mas em relação a tudo da vida, assim, sabe? Tipo, me organizar, inclusive, com as coisas da casa, com as outras obrigações da vida. Porque daí também sobra mais tempo para fazer as outras coisas que a gente acha divertido, até no trabalho, quando a gente organiza tudo, sabe? É. Então, eu também quero fazer isso, assim. Ser mais organizada. É, tipo, acordar cedo, sabe? Tipo, dormir no mesmo horário. E aí, isso vem a minha próxima meta. Me alcança um pintão de blush. Que é mexer no telefone, menos no telefone. Porque eu sei que a gente trabalha com internet, mas eu mexo muito no telefone. E aí, eu quero começar a mexer no telefone de manhã. Eu já acordo com o telefone na mão, sabe? Ah, eu também. Antes de sair da cama, eu já estou com o telefone na mão. Isso é péssimo. Eu acabo me atrasando para as coisas, porque eu fico no telefone. Então, eu não quero mais fazer isso. Eu quero começar a mexer no telefone só depois do café da manhã, sabe? De ficar mexendo e ver as coisas. E à noite, a mesma coisa. Eu não quero dormir com o telefone na mão. Eu quero começar a, tipo assim, deitar e vou ler um livro, largar o telefone. Tipo, 10 horas da noite, largar o telefone. 11 horas, sabe? Isso ajuda muito, inclusive, para ter um sono mais tranquilo. Porque, gente, às vezes eu fico até uma da manhã mexendo no telefone vendo alguma coisa que eu estou achando muito interessante. Que geralmente é uma coisa que não serve para nada, né? Exatamente. Tipo, quantos anos tem alguém, assim, de um filme, de onde vem a história? Porque está procurando umas coisas que não sabe nem como que chegou naquilo. Cara, esse blush não é nada pigmentado. É, mas ele vai passando, ele vai pigmentando. Esse aqui é o Wet n' Wild Pinch Me Pink. Ai, eu não falei isso. Assim, a lista de produtos que a gente estiver usando vai estar aqui no box. É, porque é muita coisa para falar, a gente se perde. Se perde. Só que eu não sei se... Então, a gente vai pegar mal? Não, não vai pegar mal. Só que... Bom, vai ser meio ousado. Bom, a minha quarta meta... Mais ousado do que ler 50 livros? Aham. Putz. A minha quarta meta é mais ousada do que ler 50 livros. Aham. Fala. É que assim, ó. Eu tenho uma amiga que todo ano a gente também faz as nossas metas. Só que a gente sempre faz 10 para cada. E aí, porque a gente sempre passa o ano novo juntas. E aí, esse ano, eu... É... Nossa, quando eu falar essa, é... Vai parecer assim... De onde é que ela vai arrumar tanto tempo para fazer isso? Mas é que o ano que passou, assim como a Lula, eu também vi pouquíssimo filme. E tinha uma vez... Teve uma vez, para vocês terem noção, que eu fiz uma meta que era assistir um filme por dia. Eu tive essa meta... Mesmo do que aconteceu. Ai, meu Deus. Eu acho que espatifou. Não. E o espelho está intacto. Não fica se amada. Mais sorte que juízo. Tá, e aí? Ui, fiquei até nervosa. Tá, e aí? Era ver um filme por dia. Era um filme por dia. Eu fiz até um blog. Eu fiz um blog para fazer a resenha dos filmes. Para ir contando a experiência. Ah, eu peguei o primer e esqueci de usar para variar. E aí, a minha meta tem a ver com filmes. Porque eu amo assistir filme. E aí, o ano que passou, eu assisti muito mais série. E olha que eu nem assisti muita série. Amor, na história que eu fiquei muito no celular. Assim, né? Só ali no limbo. Então, a minha meta desse ano é assistir 100 filmes. Mas eu vou te dizer que eu acho mais fácil assistir 100 filmes do que ler 50 livros. É. Sabe por quê? Porque no meio dos 50 livros, sempre vai aparecer aquele que a gente não consegue terminar. Mas que a gente quer terminar. Sabe aquelas coisas assim? Isso aí. E aí, tu acaba perdendo muito tempo. Você viu filme e tu tá ali uma hora e meia, duas horas e acabou o filme. E tu não lê um livro em uma hora, meia, duas horas. É, só se ele for bem fininho. Então. Ah, mas vai que eu resolva ler só livros de poema esse ano. Não, só crônicas. Ah, é? Pode ser? Acho um pouco provável, mas... A minha quinta e última meta própria, porque depois tem a da caca. É terminar o meu curso de costura. Porque eu comecei o curso de costura, é um curso de costura online que eu tô amando, inclusive super indico. Eu não sei se ela ainda vai ter mais turmas online, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui o link, que é o Vestida de Sonhos, é o Clube Vestida de Sonhos. E é muito maravilhoso o curso, é muito rico, muito legal, aprendi várias coisas. Eu já sabia costurar, mas aprendi várias coisas que eu não fazia ideia. Só que eu tô só no início, eu não consegui botar... Sim, porque eu também me mudei, aconteceram várias coisas, tem que ser realista, né? Não vai conseguir... Ah, como teve gente que se mudou esse ano que passou, né? Não vai começar a se mudar, a querer se mudar e fazer curso de costura online, isso é um mês difícil. Mas eu quero me dedicar ao curso e quero concluir o curso no ano de 2022. Essa foi a minha última meta pessoal. Ou seja, este ano, eu que disse que não sou realista, só fiz metas realistas e possíveis, bem possíveis. Mas as minhas metas também estão possíveis. É, mas eu não falei nada de... Sim, tipo, a única coisa de número que eu coloquei foi yoga três vezes na semana, né? Bom, a minha quinta meta... É... Eu não resolvi não fazer meta de exercício esse ano, porque... Todo ano eu fazia e nem sempre eu cumpria. Porque no ano que passou... Não, no outro ano eu consegui fazer exercício, em 2020. Mas em 2021, assim, a coisa ficou meio caótica, não deu pra fazer. Então, eu resolvi não... Ah, você também tava em função de mudança, com o termo de construção da casa e tal. É, então, esse ano eu não vou fazer meta de exercício físico, vou deixar acontecer. Nunca sabe que tipo de exercício eu posso vir fazer. Eu posso fazer uma esgrima, um taekwondo. Nunca se sabe. Vai saber, vai jogar peteca. É, vai saber. Então, a minha meta relacionada daí à saúde é me alimentar melhor. Ah, é uma baita meta essa. Tipo, não é todo dia que eu como salada, assim. A minha alimentação não é um cocô, entendeu? Eu até que me alimento bem. Mas eu quero, tipo, comer de três em três horas, sabe? De repente, voltar a seguir um plano de uma Nutri, que eu fui uma vez, que ela fez um plano. E quando eu seguir, eu me senti muito melhor. Então, voltar àquele plano. Ou, de repente, voltar a ter a Nutri, quem sabe, né? Não, e é legal isso, porque eu acho que a gente, até pra organização e pra disposição, pra ter disposição pra fazer as coisas que tu quer. Pra fazer tudo isso que eu quero, né? Exatamente. A alimentação conta bastante. E às vezes a gente acha que a nossa alimentação, assim, ah, minha alimentação não é nem tão ruim. Mas, quando a gente vai colocar no papel as coisas que a gente come, a gente vê os problemas. Tipo, tem semana que eu não como uma fruta. Nunca me esqueço, quando eu fui na Nutri, ela disse, ah, o ideal é tu comer três frutas diferentes por dia. Daí eu falei, ah, mas isso é muito fácil, é só amassar três bananas e comer. E daí ela disse, não, é diferente, não é a mesma fruta. Ai, ai. A minha meta pra ti. Ai, meu Deus. Na verdade, eu coloquei duas metas pra ti. Mas. Duas? É. Mas, assim, ó. É que eu coloquei duas coisas, porque eu fiquei pensando. A primeira eu pensei que eu queria que tu aprendesse algo novo. Mas eu tô sempre aprendendo algo novo. É, daí quando eu fiz isso, quando eu escrevi isso, eu pensei, não, mas a Caca tá sempre aprendendo algo novo, assim. A Caca não é a... Ela é tipo eu, ela gosta de fazer cursos de coisas que ela não sabe fazer. Ela gosta de aprender coisa nova e... Enfim. Então, essa meta não vale, entendeu? Porque já é uma coisa que tu faz sempre. Então, eu coloquei uma meta bem, bem legal. Mas muito divertida. Que, inclusive, pode gerar conteúdo na internet. Ah, meu Deus. Que é o seguinte, eu quero que tu aprenda a fazer uma receita bem difícil. Tava essa receita tipo Julia's Child, assim, esse negócio que... É, tinha um negócio de 5 horas pra ficar pronto, sabe? Ah, mas isso é sacanagem comigo. Não, mas eu quero que tu aprenda. E aí, eu quero que isso seja seguindo a maior receita. De cabo a rabo. E se eu não sigo, o que que acontece? Ah, provavelmente vai dar errado. Se é uma receita difícil, mas dificilmente vai dar certo, né? Ou talvez ela fique melhor que a original. Não, mas eu quero... A meta não é essa. A meta é seguir a receita como ela é. Pode ser um bolo de 50 camadas, essas coisas assim, complexas, sabe? Ai, Jesus. Vou ter que entrar num curso de culinária pra cumprir essa meta. Não. É só pegar a receita e seguir ela. Se vocês não estão entendendo do que a gente tá falando, lá no Instagram, aliás, se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá. Eu sempre compartilho as coisas que eu faço nos stories. E eu tenho... Tem, inclusive, um destaque que é receitas, que todo mundo pede depois. Geralmente eu faço as receitas da Nigella, que é a minha musa das receitas, eu amo ela. Mas eu pego receita da internet, aleatório. Ah, e agora tu tem o livro da Nigella, tu pode, inclusive, seguir as receitas do livro. Tem umas receitas que eu tenho certeza que são mais difíceis. Sim. E aí tu pode pegar uma dessas receitas e fazer. E eu tenho muita dificuldade de seguir uma receita, tipo, de cabo a rabo, porque eu não me organizo pra fazer a receita. Olha só, só pra te avisar, eu virei metade do teu pão em cima de mim. É... Meu Deus. Eu tenho muita dificuldade de seguir uma receita direitinho, porque quando eu decido fazer a receita, eu não vejo antes se eu tenho os ingredientes em casa. Eu vou fazendo, entendeu? E aí no meio eu descubro que eu não tenho a coisa, e aí eu substituo por outra coisa. Sempre isso acontece. Vide que isso virou uma meta para o próximo ano, entendeu? Sim. Tá, agora a minha. Tudo bem. A minha meta pra ti, ela é bem menos criativa, mas tão importante quanto. Ah. E eu te copiei da meta que tu escolheu pra mim no ano passado, porque uma meta que a Lola escolheu pra mim era que a gente se visse no ano passado. E deu certo, porque... Tudo bem que eu vim pra cá no dia 1º, mas, né, praticamente. Então a gente conseguiu. Mas tu saiu de lá em 2021. É, eu saí de lá em 2021. Então a minha meta pra Lola pra esse ano é que ela vá pro Brasil esse ano. Tomara que, né? Depende de muitas coisas pra essa meta dar certo, obviamente. Mas a minha meta é essa, que ela vá pro Brasil esse ano. É, depende do coronavírus, depende de dinheiro, mas é um objetivo. Então gostei da meta. Gostei da meta. Eu vou passar o batom antes. Achei uma meta boa. E a gente acabou as metas e a gente não acabou de ser maquiado ainda. Bom, essas foram as metas. A gente acabou que as metas acabaram e a maquiagem ainda não tinha acabado. Então... Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo quais são as metas de vocês. Ou como a Lola disse, pelo menos uma meta pra gente saber. Daqui a pouco a meta de vocês vira a nossa ou a meta nossa vira a de vocês. Comenta aqui embaixo. Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Muito importante, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.